Então estamos aqui na cadeira A Pamela está repassando os exercícios para a Rosana Lembrando do pé apontado para cima Ela pode por exemplo fazer 6 rounds de 12 repetições Olha a carga que ela está utilizando Uma plaquinha, 5 quilos Um intervalo de 30 segundos Um intervalo de 30 segundos